Vamos agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre a corrida pela liderança da Câmara e do Senado após a decisão do STF impedindo a reeleição dos atuais presidentes. Vamos falar dos possíveis reflexos na agenda do governo e também da politização das vacinas. Eu converso agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político da Empago Consultoria. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós estamos vendo aí a articulação política toda em torno das eleições para a presidência do Senado e também da Câmara. Principalmente na Câmara é um grande desafio, porque é a porta de entrada para várias pautas, várias medidas. Se cobrou muito de Rodrigo Maia um avanço da agenda, mas a gente sabia dos embates também com o governo. Como é que você vê esse clima agora de articulação? O que pode sair disso? Se tenta colocar o MDB, que seria o partido com maior liderança, com maior número de senadores, por exemplo. Pode ter divergências nas casas. Como é que fica a situação? Antigamente tinha uma tradição que sempre o partido que tivesse a maior bancada em cada casa elegeria o presidente. Mas isso já foi para o espaço há muito tempo. A campanha está começando agora. Ainda temos mais de um mês e meio pela frente. A eleição vai ser só em fevereiro. É muito difícil ainda fazer qualquer prognóstico mais preciso, porque a gente não tem nem os nomes ainda definidos. Acho que oficialmente, até agora, o único nome definido é o do deputado Arthur Lira na Câmara. Seria o preferido o presidente Bolsonaro, que já deu problema até para a formação daquela comissão mista de orçamento. Porque a indicação do nome dele é Rodrigo Maia já barrou. É verdade. Tanto que a LDO, para o ano que vem, vai ser votada direto no plenário do Congresso, porque a comissão de orçamento simplesmente não foi instalada. Mas a gente sabe que vai ter um candidato forte, indicado pelo presidente Rodrigo Maia. Interessante que, há dois anos atrás, o Rodrigo Maia foi reeleito, para o atual mandato da presença da Câmara, com cerca de 340 votos. Se você somar os partidos que formalmente estão apoiando o Arthur Lira e apoiando o candidato do Rodrigo Maia, que a gente não sabe quem é, dá exatamente esse valor, como se tivesse havido um racha naquela base que elegeu o Rodrigo Maia. E no Senado ainda não tem nem nomes oficialmente lançados. Mas é uma eleição importante para o governo, porque o presidente das duas casas tem atribuições políticas, institucionais muito importantes. E é também uma decisão relevante para o país, porque o ano que vem não é um ano de eleição. Então, teoricamente, você tem uma janela para o Congresso votar projetos e tentar ajudar a trazer o país de volta a uma certa normalidade. Agora, a escolha traz preocupações em várias frentes. De um lado, tem essa preocupação com a pauta econômica, que está totalmente travada. Inclusive, o Rodrigo Maia, nos últimos dias, tem brincado muito de comemorar o aniversário, um ano, da PEC emergencial, que teve relatório apresentado apenas esta semana. O relator só entregou, depois que houve ainda muita polêmica por um suposto relatório que tentaria driblar o teto de gastos. Mas a pauta econômica passou muito pouco, tem essa questão da LDO agora e o resto fica tudo para o ano que vem. Tem reformas também ficam para o ano que vem. Agora, tem, por outro lado, a preocupação com pauta de costumes. E foi uma coisa que o Rodrigo Maia segurou muito, né? Pois é. Agora, acho que os dois lados estão tentando regimentar apoios entre os parlamentares, tentando construir narrativas para justificar as suas expectivas preferências. Mas, de novo, esse não foi um ano bom para o governo no Congresso. A gente sabe, não só da agenda econômica, mas a metade das medidas provisórias que o governo editou, sequer foram convertidas em lei. Além, desde a reforma da Previdência, em 2019, o Ministério da Economia não conseguiu fazer avançar nenhuma outra proposta. A PEC emergencial, as PECs do programa Mais Brasil, tem reforma tributária, tem reforma administrativa, está tudo parado. Mas aí é um problema de desarticulação do governo mesmo, porque não foi o Congresso que segurou. O governo é que não conseguiu encaminhar o relatório final, articular a votação, conseguir formar as comissões. Aí é um outro problema. Esse é um governo de minoria, é um governo que não tem uma coalizão majoritária no Congresso. Como teve, por exemplo, funcionou bem no governo Temer, só para dar um exemplo mais recente, esse governo é um governo que não partilhou poder com os partidos aliados no Executivo. Então, essa eleição para a presidência da Câmara e do Senado pode se refletir depois também na composição do Ministério. A gente viu aí até o presidente Bolsonaro começando a dar alguns sinais de que pode aumentar o espaço dos partidos aliados no governo. Eu ainda sou um pouco cético em relação a isso. Mas, como eu disse, ano que vem é um ano importante, porque vai ter espaço aí para votar bastante coisa. Resta ver se o presidente da Câmara e do Senado, que forem a ser eleitos, que a gente não sabe ainda quem serão, serão mais próximos ou mais distantes do governo federal. Agora, formando uma mesa, como o presidente Bolsonaro defendia, nós conferimos há pouco, mais pró-governo, mas que agora está próximo do centrão. Uma mesa formada dessa maneira, ela seria garantia de avanço da pauta? Não, não atrapalha. Mas, na verdade, a garantia mesmo viria de uma reforma ministerial que instituísse um governo de coalizão de verdade. Algo que o presidente Bolsonaro não fez até agora, que os presidentes que vieram antes dele, todos fizeram. Alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Aí sim que daria para falar em perspectivas mais otimistas. Eu, cá entre nós, não tenho muita esperança de que o presidente Bolsonaro conseguirá fazer isso. Porque não combina muito com o estilo de gestão dele. É, e tem um problema também, porque no começo do ano que vem, já vão começar as conversas, tentando formar as candidaturas para as eleições presidenciais. Então, vai ter muito jogo de forças, mesmo no centrão, que são vários partidos, alguns podem ir mais para a esquerda, mais para a direita. O centrão não tem uma linha ideológica seguida, tanto que ele foi aliado de vários governos diferentes. Pois é, mas nessa eleição municipal, por exemplo, a gente viu como os partidos do chamado centrão tiveram um desempenho bastante positivo. A gente sabe que na eleição de 2022 para presidente, a direita já está ocupada. O presidente Bolsonaro será candidato à reeleição. Talvez o Partido Novo também vá ocupar aquele espaço. A esquerda também já está ocupada. Vai ter, provavelmente, o Boulos vai ser candidato, alguém do PT, talvez o Ciro Gomes. Então, sobra esse espaço aí no meio, que a gente não sabe ainda se o centrão ou se esses partidos mais moderados vão estar unidos ou cada um vai lançar um candidato diferente. Estiveram unidos ou quase unidos em 2018, mas o candidato desse bloco, o ex-governador Alckmin, teve um desempenho muito ruim. Então, até isso, até esse impacto sobre 2022, a eleição do Congresso também vai afetar diretamente. É, porque a gente tem a política muito dividida, não tem uma linha, uma direção única que se possa apostar num grupo. E nós temos a politização de vários temas e agora das vacinas também, que deixa muito explícito o quanto o país está dividido do lado político. Eu até prefiro, viu, Denise, falar em ideologização da vacina, porque é uma política pública, está certo? Imunização é uma política pública. Então, é inevitável que a politização faz parte do jogo. Mas a questão é que o presidente Bolsonaro, por exemplo, ideologizou o tema, passou a tratá-lo como se fosse não uma questão técnica, política, de ciência, de medicina, mas uma questão ideológica envolvendo interesses internacionais, enfim, conspiração de governos com os quais ele não concorda. E o governo federal ficou batendo cabeça esse tempo inteiro, quantas vezes trocou o ministro da Saúde, quantas vezes, até tendo o ministro da Saúde, não definiu até agora o plano nacional de imunização. E agora, nos últimos dias, com a pressão dos governadores, é que começou a mudar um pouco. Pois é, acho que os estados tomaram claramente a frente, né? Acho que aqui em São Paulo é um exemplo disso, né? Tudo indica que vai começar por aqui, né? A vacinação com a vacina lá do Coronavac. É, mas especificamente em relação ao Coronavac tem uma politização particular aí, que seria o presidente Bolsonaro ver o João Dória como um adversário e o João Dória também o tendo como adversário. É verdade, mas é por isso que eu falei que politização é um termo que, para mim, não é ofensivo. Quer dizer, é óbvio que qualquer governante tem interesses políticos, né? Inclusive, nessa questão da vacinação. É, mas a vacina deveria ter um interesse maior, né? Não político. Sim, mas eles não são excludentes, né? Eles podem caminhar juntos, né? Eu acho que aqui em São Paulo, pelo menos, né? O governo estadual não tentou ideologizar o tema. Claro, está politizando, é óbvio. O Dória será adversário do Bolsonaro em 2022, né? Isso ninguém tem dúvida. É, mas os governadores o apoiaram. Quando eles viram essa possibilidade de São Paulo sair à frente com a vacinação, os governadores, inclusive com outra linha ideológica, também cobraram essa possibilidade de adquirir a vacina daqui de São Paulo. Sim. Que, aliás, eles fazem questão de dizer que é uma vacina brasileira e do Butantan e não de São Paulo, né? Ao contrário do que diz o ministro da Saúde, tem uma demanda da população pela vacina. A gente já está começando a ver imagens em outros países das pessoas sendo vacinadas, né? Então, acho que até por uma questão de popularidade, né? Os governadores têm interesse também de começar a fazer isso nos seus estados e visando também a eleição para governador daqui a dois anos. É, eu coloco essa questão das vacinas porque é difícil a gente imaginar um cenário político mais pacificado no ano que vem. Depois de tudo isso que a gente está vendo, até era uma questão de combate à pandemia, né? Pois é. Assim, talvez a gente possa aprender um pouco com o que aconteceu agora nos municípios, né? As eleições para prefeito e vereador não foram eleições polarizadas, né? Mesmo aqui em São Paulo, onde você teve no segundo turno, né? Um candidato como o do PSOL, por exemplo, a discussão política entre Boulos e o prefeito Bruno Cobas foi uma discussão bastante civilizada, não resvalou para a ideologização, para o xingamento. Então, a gente pode esperar que esse padrão aí, que os municípios ensinem os níveis superiores da federação. É, não é o que a gente está vendo em relação às vacinas por enquanto, né? Ainda não, né? Mas quando começar a vacinação, eu acho que alguma coisa vai começar a mudar. Perfeito. Eu comecei aqui com o Rogério Smith, que é cientista político da Empower Consultoria. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.